Olá pessoal, o Bernardo está vindo ali escoltado com algumas seguranças, vamos tentar falar com ele rapidinho. Não sei se vai querer falar, porque ainda não foi apresentado oficialmente pelo Atlético, mas está vindo escoltado aqui. Vamos tentar pelo menos uma palavrinha. Ele que está aqui no Camarote 44 é o Camarote do Bernardo. Ele está chegando aqui para acompanhar o Galo. Bernardo, agora acompanhar o Galo como jogador do Galo. Agora sim, hoje sim. Feliz, ó. Feliz demais. E o Bernardo falou com a gente rapidinho. Esse Camarote é o dele, o Camarote 44. Está chegando aqui, alguns amigos também. E a gente registrando essa chegada do Bernardo com alguns amigos para acompanhar. Atlético e Bahia. E a Itatiaia sempre em cima do lance. E está feliz demais, né? Primeiro jogo aqui na arena, agora como jogador do Atlético. Após 11 anos que deixou o Atlético, voltou. Deu a volta ao mundo, como ele fala. E agora está aqui, ó. Chegou com seguranças e a gente registrando a chegada do Bernardo. e agora está aqui, ó. E agora está aqui. E agora está aqui. E agora está aqui. Obrigado.